Meu nome é Ricardo Silva, eu sou chefe da Cozinha Rústica, é um espaço novo que nós estamos abrindo em Var de Alta, mas para a feira nós temos essa novidade, temos segredinhos, né? Só para deixar com água na boca, um dos acompanhamentos vai ser Goiaba. Ok, Goiaba, mas muita novidade, muita coisa gostosa, né? Vários chefes apresentando o trabalho, estaremos lá fazendo a abertura, junto com vocês, assistam, conheçam a Expo Sul. Vai ser algo maravilhoso esse ano. Um abraço para todos, tchau, tchau.